JARBI está aí? A sua disposição, sim. Ativar o monitor. Transferir as preferências para a plataforma de vídeo. Sim, sim. Fala, campeões. Tudo bem? Clé, Falcões, aqui na área com mais um vídeo para vocês e com mais um Epic Funk Master Blaster Unboxing Day aqui para vocês. E é com muita, mas muita felicidade que eu venho trazer mais esse unboxing para vocês, compartilhar mais esse momento com todos os meus inscritos, com todas as pessoas que gostam de The Legend of Zelda, que curtem coisas relacionadas a games, esses itens exclusivos de colecionador. Eu quero muito compartilhar mais esse momento muito especial para mim com vocês, beleza? Então esse vídeo é para todo mundo que curte a série Zelda, para todos os nintendistas, para todos os fãs e admiradores de games, para todos que queiram participar do canal, sejam muito bem-vindos também. E é isso aí, eu vim trazer isso para vocês. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento Fenix Games, confiram os últimos lançamentos, os maiores títulos, os maiores jogos, todos os itens de games possíveis e que estão disponíveis, vocês podem encontrar na Fenix Games, beleza? Bom, vamos ao que interessa, vamos ao unboxing. Vocês podem ver que a caixa é extremamente grande, vocês podem até ter já uma dimensão do que eu estou falando. Se aqui eu tenho um escudo, o que será que eu tenho aqui? Então vamos ao que interessa. Eu vou estar fazendo esse unboxing aqui com a minha espada do Dark Link, né? Vocês podem ver aqui a William Shield do Dark Link. E essa espadinha, ela é uma espadinha que também corta, tá? Vocês podem ver, é uma espadinha laminada, tá? É metal mesmo, beleza? E aí, vamos ver o que tem aqui. Vamos começar aqui pelo lado. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir isso com facilidade. Maravilha! Consegui aqui, tirando a caixa. Aliás, consegui desembrulhar a caixa. Vocês podem ver aqui o símbolo da Triforce. E o que está escrito aqui, Master Sword. É exatamente isso. A espada, a Master Sword. Deixa eu abrir aqui para vocês. Meu Deus do céu! Aqui do lado. E aqui. Maravilha! Meu Deus do céu! Olha o que que é isso aqui. Deixa eu estar tirando daqui. Está cheio de isopor. Para estar mostrando para vocês. Está lotado de isopor. Deem uma olhada nisso daqui. Estilou. Meu Deus. Vocês não têm noção da emoção que está segurando isso. Cara, isso faz parte, tipo... Da minha história como gamer de Direct Legend of Zelda. É o grande responsável por tudo. Deu uma noção. Essa espada é pesada. Ela não é leve. Não é nem um pouquinho leve. Porque ela é inteiramente de metal. Vocês podem ver aqui. A pedra, né? Desenhada, pintada. O símbolo da Triforce no metal. Aqui é metal. Os detalhes dessa espada. É impressionante, cara. Sério, é impressionante. Galera, porra. Extremamente foda. Extremamente foda. Tipo, a lâmina aqui. Você pode ver que é possível dela ter... De ser amolada. Tá? Os detalhes aqui. As entradas. Certo? Aqui. As saídas aqui na espada. Os detalhes aqui. Da empunhadura. Parte aqui de baixo. Os detalhes aqui. Da Triforce em todo o redor da espada. Vocês podem ver. Ela é simétrica. Igualmente. Igual dos dois lados. A espada é extremamente linda. Linda, 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 linda. Linda. Eu vou estar cortando agora. E vou estar voltando. Com uma posição que vocês podem ver. A espada inteiramente. Ela acompanha aqui também. Pelo visto. Dá uma olhada nisso daqui. Para colocar ela na parede. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Que eu acompanho aqui na caixa. Linda demais. Linda, linda, linda demais. Linda demais. Nem se compara. Olha isso. Bom, eu vou cortando agora. E já volto. Já para estar mostrando para vocês. Bom, galera. Estou aqui de volta. Já com um escudo aqui. Que eu não poderia faltar. Ao alien shield. Juntamente. Da master's ward. Vocês podem ver aqui os detalhes. A espada é realmente grande. Comparar com o escudo. Vocês podem ver que ele me tampa inteiro. A espada é a espada aqui na frente. Certo? A espada. Ela encaixa aqui na parte de trás. Como vocês podem ver. Como eu já mostrei na alien shield. Certo? Nessa parte aqui. Ela dá o encaixe. E fica posicionada. Como vocês podem ver. Perfeitamente. Aqui atrás. Cara, isso é. Extremamente épico. Bom, para vocês terem uma noção. A espada é de lado. É linda, 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 linda. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Master's ward. Alien shield. Réplicas originais. Tá? Muitas pessoas. Acredito que teriam curiosidade para saber. Como seriam esses dois itens na vida real. E tá aqui, ó. Ambas de metal. Essa daqui pesando por volta de 4 ou 5 quilos. E essa daqui pesando por volta também de 3 a 4 quilos. 3 a 5 quilos. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. E... Fui. 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 Fui.